Pessoal, Trago Verdades, Um Maluco no Pedaço é uma das maiores séries de comédia da história da TV. Essa sitcom fez parte da vida de muita gente, inclusive da minha, e você pode assistir ela agora mesmo, onde, onde? Na Skyline. Mas antes... Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e assista esse vídeo que eu fiz com carinho. Meu nome é Robinho, é... Pô, não ficou boa não, né? O Maluco no Pedaço é inspirado na vida de um produtor musical que cresceu na parte pobre de Los Angeles, até que um amigo rico convidou ele pra morar com os magnatas de Beverly Hills. Já na série, o Will deixa a Filadélfia pra viver em Bel-Air. E tem uma diferença, o cara se mudou pra casa de uma família branca, enquanto o Will foi morar com os tios numa casa de pessoas pretas. Porra, mas eu não entendi isso. Por que isso é tão importante? Seguinte, nos anos 90, era muito difícil encontrar uma série grande, totalmente protagonizada por personagens pretos, ainda mais milionários, como é a família do tio Phil. Representatividade faz toda a diferença, minha gente. É o que eu digo. É, isso aí, meu garoto. Aí, pra estrelar o sitcom, convidaram o Will Smith, que na época era rapper e aceitou o papel porque tinha uns rolos com a Receita Federal Americana. Que que é isso, hein? Não, e não é zoação, não. Pra você ter ideia, 70% do salário dele da primeira temporada era só pra pagar os impostos. Se você vira um cara branco na cadeia, é porque ele aprontou pra valer. Aliás, foi ele quem compôs a música icônica da abertura. E o mais absurdo, ele criou tudo e gravou em 15 minutos. Tem noção? O fato do Will ser ligado à música também tem influência no nome da série em inglês, The Fresh Prince of Bel-Air. Essa era uma referência ao duo que ele participava na época, DJ Jazz Jeff and The Fresh Prince. Aliás, a dupla dele marcou presença com o Jazz na série. Sabe o Jazz, né? A série também ficou marcada por mais um monte de personagens icônicos. Tinha o tio Phil, a Hilary, a Ashley, a tia Vivian, a outra tia Vivian, o Jeffrey e óbvio o Carlton com aquela dancinha que dá mais ou menos uma coisa. Você gosta de um maluco no pedaço? Então me conta aqui nos comentários o que mais curtia na série e se tem algum episódio especial que marcou a sua vida. Beleza? Lembrando que você pode ver e rever tudo isso onde? Aqui na Sky. E se você ainda não é cliente Sky, tá esperando o que pra curtir o melhor da programação? A gente se vê na próxima, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí Obrigado.